E aí pessoal, uma coisa que muita gente pergunta é se, quando troca os captadores, precisa também trocar algo na elétrica ou na guitarra. Eu sempre falo que na questão dos potenciômetros, por exemplo, da chave, se tiverem funcionando ok, você não precisa necessariamente trocar essas peças. Mas é lógico que eu também sempre emendo, quanto melhores os componentes na guitarra, melhor será o resultado final. E aí vale não só para os potenciômetros, para a chave, mas também para o jack, para o cabo que você usa. Enfim, é um contexto todo. Não adianta também você ter uma puta guitarra, um belo cabo e ligar no amplificador, que não vai corresponder. Então, isso é uma coisa meio básica, mas pensando na guitarra, só para a gente não complicar muito, essas peças que eu falei da elétrica, você não precisa necessariamente trocar, mas se você trocar por bons componentes, você certamente vai melhorar o resultado final. E isso vale também para as cordas. Eu sempre falo para as pessoas, tem muita corda aí no mercado, que são bem meia boca. Principalmente, algumas que acompanham certas marcas de baixo custo de instrumentos asiáticos. Nesses casos, você trocando os captadores e as cordas, você pode notar um resultado final bem melhor. Eu vou deixar aqui o relato de um seguidor nosso do canal, que chama André Luiz. Ele me mandou ontem um comentário no vídeo que eu fiz da guitarra, a signatura do Jerry Cantrell, e colocou assim, observação importante. Antes de mais nada, eu agradeço aí o André por compartilhar com a gente essa experiência dele. E eu já peço também para vocês que estão assistindo esse vídeo, estão ouvindo esse podcast, para já deixar aí nos comentários o seu relato também, para ver quantas pessoas já passaram, já notaram isso, e também para ajudar quem ainda não passou, porque às vezes a pessoa comprou os captadores, trocou a elétrica, e de repente manteve as cordas lá que não eram boas, então vai talvez não ficar tão contente com o resultado final. Isso realmente faz uma diferença. Como eu falei, pensando na guitarra, dentro dos componentes da guitarra, são coisas que você não necessariamente teria que trocar, mas que você fazendo a substituição, você vai melhorar o resultado final. Agora, nas cordas, isso pode ser uma diferença da água para o vinho, dependendo da qualidade das cordas. Bom, vamos lá. O André escreveu... Coloquei um set de captadores Evo na minha guitarra. Ao tocar, percebi que o som não era o esperado. Fiquei desanimado com a captação. Entretanto, e aqui o André bota em letras maiúsculas, troquei as cordas e coloquei uma Dadário. Cara, mudança fenomenal. Agora, realmente conheci os captadores Malagong. Timbre formidável, mudou 110% a qualidade sonora. Seria interessante fazer um vídeo explicando para quem colocar os captadores, colocarem encordamento de primeira linha, porque o encordamento barato não vai dar o resultado esperado e o cliente vai achar que é a captação. Foi meu caso. É isso aí, André. Está aqui. Vídeo feito. Ainda fico devendo um vídeo de comparação mesmo, mas de qualquer forma já chama a atenção das pessoas, pelo menos para que elas deixem registrado aqui se já passaram por isso. E aí? Agora é com vocês, pessoal. Escrevam aí. Valeu e até mais.